Bom dia! Ou boa tarde ou boa noite? Está começando mais um jornal, Dom Pedro News. Eu sou a professora Camila, sua professora de Física. E eu sou a professora Iracema Dionísio, sua professora de Matemática. Tivemos que interromper a nossa programação devido aos eventos causados pelo coronavírus. E como vocês podem perceber, estamos vivendo um mundo muito diferente, um momento muito diferente. E a educação teve que ser reinventada. E que ponto temos a tecnologia no nosso fator, não é mesmo? Com certeza, professora Iracema. E para o bom prosseguimento do nosso ano leitivo, nesta nova modalidade, vale ressaltar alguns pontos muito importantes. Qual o primeiro deles, professora? As aulas serão postadas às 18 horas do dia anterior. Para que isso? Para que você possa se organizar melhor. E também a presença de vocês vai ser registrada por meio das atividades online que devem ser entregues no prazo. Sendo assim, fiquem atentos para não perder nenhuma atividade, nenhuma tarefa. Que também vai contar como nota da avaliação formativa. Use nossos canais, os nossos canais de contato, nossa sala virtual para tirar dúvidas. E assim podemos reunir e fazer um vídeo explicativo para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Bom, as ataliações, elas serão adaptadas nessa modalidade online e vão ter a pontuação redistribuída, conforme a emenda que ainda vai ser publicada para vocês. E agora, pessoal, o mais importante nesse momento, se cuidem, lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Fiquem em casa, o principal, fiquem em casa. Além desses pontos, gostaríamos também de reforçar que é necessário que você, aluno, tenha certas atitudes para um bom aproveitamento dos estudos nesse ano letivo. Qual que é a primeira dica, Racema? Então, a primeira dica, gente, mantenha o cronograma de estudos. Mantenha o ambiente de estudo organizado. Mantenha o foco, ok? Então, faça uma agenda anotando que dia que você vai ter aula com aquele professor, que dia que você vai ter uma avaliação. Mantenha-se organizado. Mantenha o local de estudo organizado, ok? Evite distrações. Deixe o celular no outro cômodo da casa, tá? Não ataque a geladeira, ok? E faça pequenos períodos nos intervalos de estudo. Caminhe pela casa, beba água, tá? Mas, principalmente, se organiza. Sem contar que é importante você fazer as suas anotações, os seus resumos. Faça mapas mentais, faça anotações das aulas. É importante também para você absorver melhor os conteúdos que serão dados. Estamos esquecendo mais alguma coisa, Racema? Eu acho que não, mas o que é mais importante é que você pense o seguinte, você não está sozinho, tá? Conte sempre conosco, comigo, com a Camila e todos os outros professores. A gente está do lado de vocês, Néstor. E até uma próxima edição do Dom Pedro II News. Tchau, gente! Ficou bom agora? Ficou! Amém, aleluia! Glória a Deus! Ainda está gravando! De primeira... Tchau, 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 tchau!